Eu assistia essa minissérie meio que sem querer, era uma das estreias do mês e de repente ela me pegou curioso querendo ver mais e mais sobre o que ia acontecer com a protagonista. Eu assistia todos os episódios dessa minissérie sobre bailarinas. Ou seria uma série sobre comportamento, ou seria uma série sobre pessoas malucas. Definitivamente é uma série sobre bailarinas com comportamentos malucos. A série foi criada por Mora Whaley Beckett, que ganhou um Emmy de roteiro por um episódio de Breaking Bad, apenas o episódio Osimandias. O drama gira em torno de uma bailarina que tem um segredo e que ganha um papel principal em uma apresentação e que depois passa a aprontar altas confusões. Flash and Bone é impossível de ser levado a sério o tamanho dos absurdos que a série mostra. E o mais maluco é que nenhum desses absurdos é apresentado como piada. Não, a série se leva a sério. E tem de tudo. Sexo, erotismo, sensualidade, bailarinas peladas, bizarrices, puteiro, distúrbios alimentares, arrogância, muita dor, incesto, psicopatas, morte, sujeira, máfia russa e é um crescendo de maluquices que só aumenta entre os oito episódios. Quando você acha que a vida da personagem principal não pode piorar, piora. Ou melhor, sei lá, depende do ponto de vista que você interpretar. Pelo que eu entendi era pra ser uma série com várias temporadas, mas quando a Stars percebeu o custo de fazer uma série com bailarinas de verdade e com qualidade de cinema, decidiu fechar em apenas uma temporada. Pois é, as atrizes são bailarinas de verdade em seus primeiros papéis numa série e estão todas muito bem, as cenas de dança são lindíssimas, Flash and Bone é produto pra ganhar prêmios e foi indicada a Golden Globe de melhor minissérie e de melhor atriz em minissérie. Eu indico forte, dá uma olhada, provavelmente não é uma série pra todo mundo, mas no momento que a HBO comprou a série, e ela vai distribuir na HBO Now, a série ganhou mais um ponto comigo. Qual a última série ou minissérie que te surpreendeu? Deixe a sua resposta nos comentários. E uma coisa muito importante, seja patrão do Nerd Rapo Gento. Seja patrão, ajude o canal a crescer, ajude o canal a se desenvolver. Se você não tem cartão de crédito internacional, o dólar tá caro, sua mãe não tem cartão de crédito internacional, ok, então você pode ser padrinho, padrinho é em real, e dá pra patrocinar até no boleto. Cara, você escolhe. E agora chegou aquela hora em que você se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Não se esquece de seguir o Nerd Rapo Gento nas redes sociais, porque é lá que eu aviso as novidades, as coisas que acontecem quando eu não vou gravar vídeo, por exemplo. E aproveita e clica e assista aos últimos vídeos do canal. Eu fiquei uns dias sem fazer vídeo pela correria da vida, mas os vídeos estão saindo. E Flash and Bone é uma série com mais gente pelada por metro quadrado desde Marco Polo da Netflix. E Marco Polo, por pior que seja, ainda tem a vantagem de que lá as japonesinhas lutavam Kung Fu peladas. E arroz. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho